Fala aí pessoal, tudo beleza? Quem que fala aqui é o Idola Traído E eu vou fazer mais um, mais um Um vídeo grande de Donkey Kong Country 3 Tixi Kong's Double Trouble Do Super Nintendo E aqui na seleção de games A gente tem que apertar 11 comandos LRR 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 E a gente tem que ativar uns códigos Vou botar pelo menos 3 códigos, o primeiro código Que eu vou colocar vai ser o código Mary De membro de Cristo M É Deleito a R Confio Aí vocês vão ver a Dixi chorando Esse código Mary Significa que todas as Os bônus do jogo Vai ser trocado por Tem uma Natalinha Enfim Vou ativar aqui de novo o código LRR 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 O segundo código Vou pôr Colo Não, colo não Vou botar O Ode Água Eu conheço todos os códigos desse jogo O Ode Esse código tá confirmado Esse código vai ter um segredinho Vem no começo E o terceiro código Que eu colo Vai ser cola Eu não preciso colocar cola Vou botar a save Pra salvar automaticamente A letra E A letra E Não faz um tempo que eu jogou com o 3 A letra E Pronto Eu ativei 3 códigos Só falta mais um E o último código Eu poderia botar lives Que é vida Tanto Pra ser difícil Ou Color Na verdade Tem 7 códigos Tá Eu vou ver Eu vou virar um nome Sim Brincadeira Vamos só um player Hello Aqui A style Senhorita Winkong Eu não sei traduzir Em inglês Muito bem Não E temos que dizer 0% 0% 0% 0% É muito blá blá Pra esse jogo Eu acho que vai ser O detonado Então aqui Com o 3 E com o Y A gente ir Pode nada Agora Antes de eu ir Para o primeiro Quando eu vou primeiro Nessa cachoeira Que tem um segredinho Nela Seu steak Y X A Y X A Beleza O que? Eu não vi o último Y X A A Y Tá beleza Tá o que? Y X X A A Y B Ih caramba Esse aqui vai ser chato Y X A A Y B Nossa É 6 comandos Aí eu liberei todas as moedas de bônus Que são 85 A Para B A B O que? Liberei todas as moedas de bônus Eu tava na sala no instante Cris Eu vou dormir daqui a pouco AXYA Eita, tu falou o que da parede? Ah tá Ah beleza, eu só vou jogar essa primeira fase que eu vou dormir Mas primeiro Eu vou explicar aqui para os meus amigos Um bom assistência Falou da porra Primeiro bônus pegar 50 estrelas, 50 efeitos de natal Que o negócio foi trocado Essa música é muito louca O que é isso? Eu mato esse do jacarela Eu vou dar um suco Eu não vou fazer nada E aí naquela vaca lá Que eu gosto dela, entre aspas, fica usando ele E ele não pensa, só eu percebo tudo Tu gosta dela, tu falou acabou de falar Fala agora que eu gosto dela Oi? Tu acabou de falar agora que eu gosto dela Não, eu não falei que eu gosto dela Eu falei aqui, olha Não, eu não falei que eu gosto dela Eu falei que eu não gosto Eu falei que eu gosto é de tu, entendeu? Cris? Tu me entendeu não? É claro que eu não sou É claro que eu não sou Agora você vai falar Oi? Ei Cris, tu falou o que? Não, Cris, eu não falei que eu gosto dela Eu falei que eu não gosto Oi? É claro que eu gosto Eu gosto é entre aspas A náfita Esse balão preto Primeira fase concluída O que eu não sei de quem eu gosto Tá, eu não sei de quem eu gosto Mas eu sei de uma coisa O que eu só gosto é do meu canal ? Tranquil Você está aí tomando Porra, porque eu tô million Bora, 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 bora Meu Deus, por que todo mundo apertou pra cima? Não, nossa, não sei se é só Caraca, não devem julgar falando que esse peblado é ruim, não é ruim o cara, não é ruim Pra quem tá achando e acostumado não É, tá, pô É, tá, pô Tá, vou botar Eu vou botar daqui a pouco, eu prometo, e depois eu vou dormir, viu? Ei Cris, eu acho que vou tomar banho nesse tanto, viu? Cris Não é? Eu não gosto, eu não gosto Oi Tá bom Eu não quero morrer com a flexia não Tá, agora não preciso nem um tempo pra importar os vídeos Agora eu vou precisar de mais tempo pra me postar vídeo Tchau 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 E aí Tchau E aí Tchau 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 Opa, tem um segredo aqui em cima, eu consigo pegar Meu, tem um segredo aqui em cima Ae, passa aqui Ae, vai ser chato Ae, vai ser uma facinha Passa a patinha que se Faz com comida Pera, antes de encerrar aqui o vídeo Não sei ver que maroto Partição serviu É, eu vou ficar por aqui, falou Tchau Tchau Tchau